A assinatura recentemente de um contrato profissional que liga o jovem futebolista moçambicano Jenny Catamo e o Sporting de Portugal faz aumentar a convicção por parte de desportistas nacionais e adeptos em relação ao futuro brilhante do jovem de 19 anos que representa o clube leonino. Para o Sporting vai ser um grande ganho, porque o Jenny Catamo é um grande talento, é um grande extremo que traz alguma qualidade, isso pode se verificar nos jogos que tem vindo a fazer na pré-época, fez alguns, tanto fez vários golos, fez várias assistências e uma boa qualidade de passe. Tanto terá que melhorar, claro, alguns aspectos, ainda jovem, muito jovem e é um grande orgulho para nós. Colegas de formação do futebolista moçambicano entendem que o mesmo ainda pode chegar longe a nível do futebol europeu. Recordam o espírito de determinação e gara nos objetivos que persegue no futebol. Estes jovens residentes no bairro da Mafalala, a redores da cidade de Maputo, jogaram com o Jenny Catamo nas equipas de formação do Machaquena e recordam o seu empenho. Ele é muito focado no trabalho, isso me faz admirar a ele. Só tenho que agradecer também por ele estar lá em Portugal, a representar o nosso país, e dizer que tem que dedicar muita força a ele, que não deixe de ser a pessoa que ele é muito humilde, porque no futebol também exige muita humildade, muito respeito. E para conseguir isso que ele conseguiu, para muitos podem pensar que foi fácil, mas não foi fácil não. As habilidades do jovem moçambicano de 19 anos encantaram o treinador português Ruben Amorim. O Jenny Catamo é um miúdo, está a vir, então ele tem muito para dar, tem muito para engrenar no futebol. Assim, é um exemplo, lá está o Meixeira, o Meixeira começou de baixo, o primeiro clube dele foi desportivo, já está onde está, então começou de baixo. O oficino moçambicano também é uma valia. Ele começou de baixo, começou nos clubes inferiores, sabendo eu, como também atleta, entre aspas, nos clubes inferiores, então ele vem engrenar na Alemanha, na França, basta depender dele, sim. Ele é muito jovem, tem 19 anos e, portanto, pela idade que tem e pelo percurso que ele tem vindo a mostrar, pelo talento e garra que tem, quero acreditar que ele poderá representar grandes clubes. É um jovem talento, tanto grandes clubes, assim como poderá dar grandes vitórias à nossa seleção de Moçambique. Com a assinatura do contrato profissional, Jenny Catamo vai encarar novos desafios na sua carreira, num clube onde em tempo já acolheu outros moçambicanos, como Chiquinho Conde, Alia Sanna, Gonçalves Fumo, Paíto e outros. No Sporting, Jenny Catamo tem a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.